Vamos dar continuidade aqui ao nosso trabalho da Espiritismo.net hoje com o estudo interativo da Revista Espírita Lembrando sempre, com a participação de todos nós estamos aqui toda segunda-feira estamos terminando a Revista Espírita de 1858 e a partir de março, como nos disse a Verinha vamos continuar com a de 1859 hoje o nosso tema é sobre o médium pintor que é um assunto que fala de médiums especiais então a gente agradece a presença de todos que puderem ficar para o nosso estudo aqueles que não puderem, que tenham uma boa noite nós começamos sempre o nosso estudo com a leitura do Evangelho e hoje nós abrimos o capítulo 5 bem-aventurados aflitos e o item é o item 13 que vem nos falar sobre motivos de resignação e ele diz assim o homem pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas pela forma com que encara a vida terrestre quanto mais longa lhe parece a duração do seu sofrimento mais sofre aquele que se coloca sob o ponto de vista da vida espiritual compreende com um olhar a vida corporal ele a vê como um ponto no infinito entende a sua brevidade e diz que esse momento penoso passa bem rápido a certeza de um futuro próximo mais feliz o sustenta e o encoraja e em vez de se lamentar agradece as dores que o fazem avançar para aquele que ao contrário nada vê além da vida corporal esta lhe parece interminável e a dor cai sobre ele como todo o seu peso o fato de encarar a vida sobre o ponto de vista espiritual resulta na diminuição da importância das coisas terrenas levando o homem a moderar seus desejos e a contentar-se com a sua posição sem invejar a dos outros e atenuar a impressão moral dos revezes e decepções que venha a passar dessa forma o homem ganha uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma enquanto que pela inveja o ciúme e a ambição ele se submete voluntariamente à tortura aumentando assim as misérias e as angústias da sua curta existência então está aí uma bela mensagem para nós refletirmos sobre o nosso comportamento diante das dificuldades que precisamos passar que são ensinamentos para nós vamos então fazer a nossa prece graças a Deus querido e amado Mestre Jesus aqui estamos Senhor mais uma vez reunidos em teu nome para darmos continuidade a esse estudo da Revista Espírita que tantas informações nos trazem e nos ajudam nesta nossa caminhada em busca da nossa reforma da nossa melhoria do nosso progresso te agradecemos Senhor e humildemente te pedimos ampare os nossos trabalhos que eles possam estar sempre sendo realizados sobre o teu amor sobre a tua conduta sobre o teu amparo para que possa acontecer sempre de acordo com a tua vontade e a vontade de Deus nosso Pai envolva Senhor a todos os nossos amigos aqui presentes que eles possam sentir nesse instante o calor do teu afago fortalecendo a todos nós para que continuermos firmes nesse propósito de realizarmos esta caminhada em busca da perfeição e viver a felicidade que tanto sonhamos assim em teu nome assim em teu nome em nome dessa espiritualidade amiga que se faz presente mas acima de tudo em nome de Deus te pedimos a permissão para iniciar os nossos trabalhos de hoje que assim seja graças a Deus bem meus amigos então hoje nós vamos estudar o item o assunto que fala sobre o médio pintor na revista espírita novembro de 1858 e esse assunto que Kardec coloca aqui na revista boa tarde verinha seja bem vinda esse assunto que Kardec coloca aqui nós temos nós vamos dar como referência nós não vamos ler o capítulo todo porque aqui tem muito material para ler então não daria tempo mas a gente passa aqui a informação para vocês para darem uma lida lá no livro dos médios na segunda parte no capítulo 16 onde Kardec colocou lá um capítulo sobre médios médios especiais e o que ele vem dizendo para nós a respeito desses médios especiais são as aptidões especiais de determinados médios e ele diz para a gente assim vou ler o item 185 para que a gente possa ter uma base mais ou menos para entender o estudo aqui da revista então capítulo 16 médios especiais item 185 nos diz assim além das categorias mediúnicas já enumeradas a mediunidade apresenta infinitas variedades que constituem os chamados médios especiais dotados de aptidões particulares ainda não definidas abstraindo-se as qualidades próprias e os conhecimentos do espírito manifestante a natureza das comunicações está sempre relacionada com a natureza do espírito e traz o cunho de sua elevação ou de sua inferioridade do seu saber ou da sua ignorância mas apesar da semelhança de grau no tocante à hierarquia há sempre entre eles uma tendência maior para este ou aquele campo os espíritos batedores por exemplo raramente se afastam das manifestações físicas entre os que dão manifestações inteligentes aos espíritos poetas músicos desenhistas sábios moralistas médicos e etc e Kardec vai aqui descendo toda uma explicação toda uma explanação a respeito desses médiums especiais ou seja que estão ali fora a sua mediunidade produz um trabalho fora daquela mediunidade vamos dizer assim tradicional e ele cita aqui no caso músicos poetas sábios e nós vimos casos aqui temos muitos casos na revista espírita e hoje nós vamos falar e estudar aqui um caso justamente de um desse tipo de médium que era o médium pintor então na revista espírita Kardec vem trazendo para nós que é um caso interessante e aí a gente vem mesmo ele vem comprovando para nós aqui a veracidade do ato do fenômeno em função das situações onde eles ocorreram e como ocorreram nós vamos ver aqui a gente não vai falar muito não senão não dá tempo de ler tudo mas nós vamos ver aqui que interessante esse caso desse médium que fazia lá os seus trabalhos pintava quadros pintava quadros de pessoas que já estavam desencarnadas e que ele não conhecia o mais interessante é isso ele nunca tinha visto boa noite Regina seja bem vinda então é o caso do senhor Roger que Kardec vem colocar aqui para nós que foi extraído da espiritualista espiritualista né da de nova Orleans então ele diz assim como nem todos os indivíduos podem ser convencidos pelo mesmo gênero de manifestações quando manifestações espíritas houve necessidade de se desenvolver médiums com vários tipos então olha só como a a mediunidade normal né as manifestações vamos dizer entre aspas normais elas não convenciam então houve um trabalho da espiritualidade de fazer com que acontecessem esses casos especiais né chamados assim exceções da regra que Kardec tão bem fala lá no livro dos médiums que são os médiums com aptidões especiais que na realidade não é nem aptidão do médium né ele tem aptidão da mediunidade ou seja ele dá condições ao espírito no caso nosso aqui pintor de realizar o trabalho e aí ele cita né que lá nos estados unidos existe tratos de pessoas a muito falecidas a quem jamais conheceram porque a semelhança é logo constatada as pessoas sensatas que o testemunham não deixam de se convencer então era mais um fenômeno que acontecia né para que a existência da espiritualidade tivesse credibilidade com esse avanço né da doutrina espírita e ele diz assim o mais notável desses médiums é talvez o senhor Roger por nós já citado no volume 1 a página 239 e que então residia em columbus onde exercia a profissão de alfaiate poderíamos acrescentar que não recebeu outra educação além da habitual a sua condição ou seja ele não teve pesquisas feitas esse senhor Roger ele não tinha tido nenhuma formação artística artística vamos dizer assim a não ser a relacionada lá a sua profissão de alfaiate fora isso nada mais Kardec ainda diz sobretudo aos homens instruídos que tem dito e repetido a propósito da teoria espiritualista que o recurso aos espíritos é apenas uma hipótese e que um exame atento pode provar não ser ela nem mais racional nem mais verocímil aí nos oferecemos a seguinte tradução que resumimos de um artigo do senhor Lafaiete da Ártica Indiana escrito no dia 27 de julho passado para os editores do espiritual AIG e por estes publicado integralmente em sua folha de 14 de agosto e aí ele vem então colocando para nós aqui esse fato que chamou a atenção em maio último o senhor Elie Roger de Cardinston Ohio que como sabéis é médium pintor e faz o retrato das pessoas que não mais se encontram neste mundo acaba de passar alguns dias em minha casa durante sua curta estada sofreu a influência de um artista invisível que se fazia passar por Benjamin West pintando alguns belos quadros em tamanho natural assim como alguns outros de qualidade menos satisfatória então o senhor Roger foi lá para a casa desse companheiro lá do senhor Lafayette que observou o fato observou analisou e verificou deu toda a credibilidade e ele diz para a gente e as algumas particularidades relativas a dois desses retratos que foram pintados foram pintados pelo dito senhor Roger num quarto escuro em minha casa no curto intervalo de uma hora e trinta minutos tempo esse do qual cerca de meia hora decorreu sem que o médium tivesse sido influenciado e que aproveitei para examinar seu trabalho ainda não terminado então vocês vejam bem aqui o que ele vem colocando a criatura o senhor Roger foi colocado lá num quarto escuro para não dizer que ele poderia estar olhando alguma coisa e muito bem observado lá pelo senhor Lafayette era que não houvesse nenhuma dúvida a respeito do fenômeno e aí o senhor Lafayette então continua nos narrando e ele diz que ele aproveitou para examinar seu trabalho ainda não terminado e ele diz Roger caiu novamente em transe e concluiu esses retratos então e sem que qualquer indicação houvesse sido dada as pessoas representadas um dos retratos foi imediatamente reconhecido como sendo do meu avô Elisha Gridley deve ser assim que se pronuncia minha esposa minha irmã e a senhora Shannen e meus pais todos foram unânimes em reconhecer a grande semelhança é um facsímile do velho com todas as particularidades de sua cabeleira da gola de sua camisa etc então olha só pintou lá o avô do senhor Lafayette com todos os detalhes e todos o reconheceram lembrando que o senhor Roger não tinha conhecimento nenhum dessa pessoa não sabia nem quem era quanto ao outro retrato que é o fato em si que nós vamos analisar que ele preferiu analisar como ninguém o reconhecesse ele pendurou no armazém à vista dos transeuntes ali permanecendo por uma semana sem ser reconhecido aguardávamos que alguém pudesse dizer-nos se representava um antigo habitante da Ártica já perdia a esperança de saber a quem teria o artista querido pintar quando uma noite numa sessão espírita realizada em minha casa manifestou-se um espírito dando-me a comunicação que se segue então a gente dá uma paradinha aqui então ficou bem claro né olha só o outro retrato ninguém reconheceu ele pendurou lá no armazém para que ficasse público para que todos pudessem ver e se alguém o reconhecesse falaria ninguém reconheceu ele então já estava até perdendo lá as esperanças e ia guardar o retrato e aí nesse dia então acontece lá a reunião na sua casa uma reunião espírita uma sessão espírita e um espírito vem e se manifesta e dando a seguinte comunicação então vem identificando o retrato e ele diz assim meu nome é Horace Glidley deixei meus despojos há mais de cinco anos morei muitos anos em Natchez Mississippi onde fui xerife meu único filho ainda mora lá sou primo de vosso pai podereis obter outras informações a meu respeito por intermédio de vosso tio o senhor Gridley em Brasvillei Tenense o Tenense desculpem o retrato que conservais em vosso armazém é meu a época em que vivia na terra pouco antes de passar a esta outra existência mais elevada melhor e mais feliz ele se parece comigo pelo menos tanto quanto me foi possível retomar a fisionomia de então pois que isso é indispensável quando somos pintados e o fazemos o melhor que podemos para dela nos recordarmos conforme o permitam as condições do momento então vocês vejam bem o espírito explicando direitinho como é o processo como aconteceu o processo para que o médium pintasse lá o seu retrato então todos os detalhes da da figura dele na época em que ele existia né encarnado foram colocados para que fosse reconhecido e ele diz o retrato em questão não foi concluído como eu gostaria há algumas imperfeições leves que o senhor oeste diz provirem das condições sobre as quais se achava o médium mesmo assim enviai o retrato a Natchez para que seja examinado creio que o reconhecerão então olha só o próprio espírito dono do retrato veio orientar o que eles deveriam fazer para identificar realmente a figura que ali estava pintada né e aí então continua o senhor Lafayette os fatos mencionados nessa comunicação eram por mim completamente ignorados assim como de todos os moradores de nossa região certa vez há muitos anos ouvira dizer que meu pai tinha um parente naqueles lados do vale do Mississipi embora nenhum de nós soubesse o seu nome e o endereço em que vivia e nem mesmo se já havia morrido somente vários dias mais tarde fiquei sabendo através de meu pai que habitava em Delphi a 40 milhas daqui qual havia sido o local de residência de seu primo de quem não ouvira mais falar há quase 60 anos não tínhamos pensado absolutamente em pedir retratos de família simplesmente coloquei diante do médium uma nota escrita que continha uma vintena de nomes de antigos moradores da Ártica não mais pertencentes a este mundo na expectativa de obter-se o retrato de algum deles julgo pois que todas as pessoas sensatas admitirão que nem o retrato nem a comunicação de Horace Bridley resultaram de uma transmissão de nosso pensamento ao médium aliás o senhor Roger por certo jamais conheceu qualquer dos dois homens cujos retratos pintou e provavelmente nunca ouvira falar de nenhum deles pois que é inglês de nascimento veio para a América há dez anos e jamais ganhou o sul além de Cincinnati enquanto Horace Gridley ao que eu saiba nunca viajou ao norte para além de Memphis no Tennessee nos últimos deixa eu ver aqui a página nos últimos 30 ou 35 anos de sua existência e continuou o senhor Lafayette ignoro se algum dia visitou a Inglaterra mas isso só poderia ter ocorrido antes do nascimento de Roger considerando-se que este não tem mais que 28 a 30 anos quanto a meu avô falecido há cerca de 19 anos nunca saiu dos Estados Unidos e de qualquer forma jamais mandar a fazer seu retrato então vocês vejam bem que na explicação dada aqui pelo senhor Lafayette porque as duas figuras pintadas pertenciam a seus antepassados não tem como o médium ter alguma influência não eram do mesmo local não tinham se conhecido e o mais interessante aqui não eram nem do mesmo tempo como afirma aqui o senhor Lafayette que o senhor Roger tinha lá por volta de 28 e 30 anos e esse senhor tinha vivido há mais de 60 anos então não tinha como nenhum deles dizer assim não isso aí porque ele conheceu ele gravou na imagem como nós vimos um dia um trabalho apresentado na televisão de um jovem aqui no Rio de Janeiro até aqui no Valkyrie mesmo que está fazendo pinturas também pinturas de artistas famosos e lá no programa da Xuxa eu achei até interessante no programa da Xuxa apareceu uma reportagem assim e lá apareceu um jovem que pintava e uma pessoa lá completamente alheia ao conhecimento espiritual um psicólogo que não vê esse lado do mundo espiritual então ele dizia a explicação que ele dava era a seguinte que a pessoa no caso o rapaz o jovem médium deveria ter em algum momento de sua vida observado olhado aqueles quadros e aquilo tenha ficado na sua memória e agora ele estava pintando tudo bem poxa mas a criatura pintar aquilo ali como ele pintou com os pés e detalhes é complicado é meio difícil por mais que a gente observe um quadro a gente não vai guardar detalhes na memória tem que ser uma memória assim super fotográfica para acontecer aquilo nesse caso aqui então mais difícil ainda porque como diz o senhor Lafayette não existia retrato de nenhum deles em lugar algum nunca tinha sido pintado ele fala aqui jamais mandaram fazer seu retrato então não tinha como o senhor Roger ter visto a fotografia e guardado na sua memória supersônica vamos dizer assim e estar ali fazendo aquilo então a gente percebe que é mesmo a interação do mundo espiritual agindo e muito assim nesses casos chamando muita atenção na época porque era necessário hoje em dia a gente já não vê tanto isso mas na época para que houvesse a comprovação mesmo desses fenômenos estarem sendo realizados por seres que existem que existiram e vão existir sempre que são os espíritos e aí criaturas aqui encarnados que dão condições de acordo com a mediunidade que tem que dão condições desses fenômenos acontecerem e que não é nada de extraordinário não é nada de sobrenatural é apenas o que? comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material para nos dar a cada dia mais fortalecimento na nossa fé fortalecimento nesta vida que nos espera como a gente leu aqui ainda agora no evangelho a certeza dessa vida futura a gente vai tendo da existência desse mundo espiritual com esses fenômenos que acontecem e que vem a cada dia nos comprovar principalmente aqueles que ainda não acreditam que ainda não aceitam que esse mundo existe e que não tem escapatória existe é o nosso verdadeiro mundo e a nossa verdadeira vida é pra lá que nós vamos e é lá que está a nossa felicidade então que a gente precise trabalhar a partir de agora o nosso futuro trabalhar agora o nosso futuro estão aí as provas as mensagens a doutrina a doutrina nos traz todo o conhecimento para que não haja dúvida e aí é aquilo que Jesus sempre nos disse veja quem tem olhos de ver que infelizmente ainda existem irmãozinhos que não aceitam que não acreditam na existência desse mundo mas dando continuidade aqui ao nosso assunto vem mais provas de que aquilo ali foi um fenômeno espírita foi um ato totalmente da intervenção espiritual na ação lá do nosso médium e aí continua o nosso querido Lafayette dizendo o senhor Lafayette desde que recebi a comunicação acima transcrita escrevia o senhor aliás agora já é Kardec falando viu desculpem e ao senhor Glider de Bosville vindo sua resposta corroborar com que havíamos sabido através da comunicação do espírito além disso obtive o nome da única filha de Horace Glider que é a senhora L.M. Patterson ainda residido em Natchez onde seu pai morou durante muitos anos então mais comprovações ainda a respeito da veracidade daquele quadro segundo meu tio o senhor Horace teria falecido há cerca de seis anos em Austin no Texas e aí vem a comprovação do fato então escrevia a senhora Patterson minha prima e o senhor Glider já falando minha prima recém descoberta enviando-lhe uma cópia da querreotipada do retrato que nos diziam ser de seu pai na carta a meu tio de Bouldenville nada havia dito a respeito do objetivo principal de minhas pesquisas olha só como ele foi inteligente ele não comentou nada do fenômeno como nada dissera a senhora Patterson nem porque lhe enviar o retrato ou como obtivera nem que pessoa representava simplesmente perguntei a minha prima se nele reconhecia alguém respondeu-me que por certo não poderia dizer de quem era o retrato embora me assegurasse que era parecido com seu pai na época de sua morte escrevi-lhe logo depois para dizer que o tomáramos também pelo retrato de seu pai mas sem dizer-lhe como havia havíamos obtido a réplica de minha prima dizia em suma que na cópia que lhe enviara todos haviam reconhecido seu pai antes que eu lhe dissesse que era ele mesmo que estava ali retratado então não deixou dúvida minha prima demonstrou muita surpresa de que eu tivesse o retrato de seu pai quando ela própria não tinha nenhum e que ele jamais havia dito que mandara fazer o próprio retrato não importa por quem acreditava que não existisse nenhum e se mostrou bastante satisfeita com a minha remessa principalmente por causa dos filhos que tinham grande veneração pela memória do avô então olha só a filha lá do retratado dizendo que nem sabia que o pai tinha um retrato lógico ele nem tinha né o retrato foi feito ali pelo médium e o senhor Glieder não quis entrar em detalhes o primo não quis entrar em detalhes para que não não houvesse nenhuma dúvida em relação à resposta ele mandou o retrato pediu a confirmação e a confirmação veio envia diz ele então envia ele então o retrato original autorizando-a a ficar com ele caso lhe agradasse mas não lhe disse ainda como o havia obtido as principais passagens de sua resposta são as seguintes e aí vem a resposta e vem a fala lá da filha do retratado recebi vossa carta assim como o retrato de meu pai que me permitis guardar caso se assemelhe bastante com ele com certeza é muito parecido e como nunca tive outro retrato seu vou conservá-lo comigo já que o consentis aceito muito reconhecida embora a mim pareça que meu pai fosse melhor que isso quando gozava de boa saúde retrato mas como foi dito lá havia algumas imperfeições por conta lá da situação que o médium se encontrava né nós lemos isso aqui e aí volta o senhor Pryde antes do recebimento das duas últimas cartas da senhora Patterson quis o acaso que o senhor Hedges outrara residindo em Nath e hoje morando em Delfo bem como o senhor Evwin e assim chegado de Vicksburg no Mississipi vissem o retrato em questão e o reconhecessem como sendo o de Horácio Guigley com quem ambos haviam travado relações então vejam só o fato não deixa nenhuma dúvida além disso ainda aparece mais duas criaturas que tinham convivido lá com o retratado e identificam mesmo ser ele lá do senhor Horácio fenômeno natural tranquilo sem nenhuma fraude comprovado e que Kardec utilizou colocou aqui na revista Espírita para que servisse de informações para todos nós hoje quando vemos algum fato desse algum caso desse a gente não precisa achar que é coisa do outro mundo que é sobrenatural que não pode acontecer pode o que ele colocou aqui no livro dos espíritos que nós lemos aqui ainda agora para vocês no capítulo 16 dos médios especiais ele diz assim lá no livro dos médios referimos-nos a espíritos de uma ordem mediana porque num grau mais elevado as aptidões se confundem na unidade de perfeição então veja bem são condições que os espíritos têm e que podem utilizar ali a mediunidade de determinados médios a gente sabe que foi dito aqui para nós que o senhor Roger o médium não tinha nenhum conhecimento de técnica artística de pintura o conhecimento dele era somente relacionado a sua profissão mas isso não interfere não vai prejudicar o ato lá o fato acontecer é lógico que a gente viu que até o espírito aqui comentou que o retrato ainda tinha algumas imperfeições porque é óbvio não era o artista pintando era um médium com as suas capacidades e o espírito utilizando lá da capacidade do que o médium podia oferecer para ele então Kardec vem nos esclarecer nos explicar isso muito bem aqui no livro dos médiums e é bom que a gente faça um estudo é bom que a gente leia sempre esses casos porque quando acontecer e as questões os questionamentos vierem parar diante de nós a gente tem aqui o argumento para explicar fenômenos estão acontecendo vão acontecer sempre e nós temos que ter esse conhecimento para podermos explicar as pessoas e as criaturas entenderem que não existe aqui nada de 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 miraculoso nada de extraordinário é ciência pura é a ação do mundo espiritual no mundo material vice-versa lá no item ainda no item 185 do livro dos médiums ele diz assim para nós Kardec diz para nós assim né é há médiums que sem possuírem conhecimentos científicos são mais aptos a receber comunicações dessa ordem outros são mais aptos para estudos históricos outros servem mais facilmente de intérpretes a espíritos moralistas numa palavra qualquer que seja a flexibilidade do médium as comunicações que recebe com mais facilidade tem geralmente um cunho especial há ainda os que nunca saem de um determinado campo e quando deles se afastam só recebem comunicações incompletas lacônicas e muitas vezes falsas então vocês vejam que a coisa é muito bem organizada é preciso que o médium dê condições ao espírito e essas condições como Kardec está dizendo aqui são aptidões especiais que os médiums possuem de acordo com a mediunidade que eles têm então um médium desse por exemplo o senhor Roger ele não talvez não fizesse uma psicografia talvez ele não tivesse condições de fazer de escrever um texto de um espírito utilizá-lo para escrever um texto mas ele dá condições lá ao espírito de fazer uma pintura de fazer um retrato Kardec diz aqui ainda para nós além da questão das aptidões os espíritos ainda se comunicam dando preferência mais ou menos acentuada a este ou aquele médium de acordo com as suas simpatias e ainda tem esse fato esse ponto importante as afinidades dessa maneira apesar da plena semelhança de condições o mesmo espírito será mais explícito através de certos médiums unicamente porque esses melhor lhes convém então médiums que tem essas aptidões especiais é bom cuidarem dessa aptidão procurarem estudar procurarem ter esse conhecimento para facilitar e ajudar lá o trabalho dos espíritos que quiserem utilizá-los que quiserem se comunicar através dele ou nesse item nesse capítulo no item 186 Kardec faz um quadro sinóptico dessa mediunidade especial dessas várias espécies de médiums e como a gente ainda está com um tempinho ali antes da gente terminar o texto aqui da revista espírita vamos ver esse quadro sinótico porque é muito bom a gente estar buscando subsídios lá no livro dos médiums então ele diz assim resumimos a seguir os principais gêneros de mediunidade a fim de apresentar de alguma maneira o seu quadro sinóptico compreendendo os já descritos nos capítulos precedentes com a indicação dos números em que foram tratados com mais detalhes então vocês vejam bem a preocupação de Kardec em trazer em deixar todas as informações bem detalhadas para que nós hoje tivéssemos esse conhecimento de todos os fenômenos e para nós não ser assim uma coisa fora do normal uma coisa extraordinária para nós espíritas que temos esse conhecimento que estudamos daí a importância do estudo para todos é importante que a gente esteja sempre estudando o livro dos médiums o livro dos espíritos a gênese toda a codificação todos os livros para que a gente esteja sempre com os nossos conhecimentos bem vivos em nossa memória em nossa cabecinha em nosso pensamento e entendamos quando os fenômenos acontecem então eu fico assim encantada com a preocupação de Kardec principalmente na organização que ele teve de fazer aqui esse livro e trazer assim detalhes para a gente ele observou tudo livro dos médiums é um manual de mediunidade onde a gente não deixa nada a desejar a ninguém a nada não tem o que você quer saber o que você quer entender de mediunidade a gente tem aqui eu quando li esse texto aqui na revista quando a verinha passou a escala e eu vi que eu tinha esse trabalho para estudar e eu fui lá ler o texto e estudar a gente pensa logo vou buscar base para isso lá no livro dos médiums e é o que a gente tem que fazer tudo isso é verdade Armando então tudo que a gente vai lá ler pesquisar estudar vamos buscar subsídios nas obras da codificação então está aqui um fenômeno sim é verdadeiro é Kardec analisou estudou estudou sim está aqui livro dos médiums capítulo 16 abri o livro dos médiums fui lá procurar médiums especiais é isso aqui então não tem nenhum trabalho maravilhoso desse nosso querido amigo e ele diz assim reunimos olha só as diferentes variedades mediúnicas pelas semelhanças de causas e efeitos sem que esta classificação seja absoluta algumas são encontradas com frequência outras pelo contrário são raras e até mesmo excepcionais o que tivemos o cuidado de mencionar então vocês vejam que até a explicação de como ele realizou o trabalho ele vem dando para a gente quer dizer não deixa dúvida e ele diz estas indicações foram inteiramente fornecidas pelos espíritos que além disso já viram este quadro com particular cuidado e o completaram com numerosas observações e novas categorias de tal maneira que ele é por assim dizer obra inteiramente deles outro ponto importante aqui do nosso amigo Kardec em momento algum ele corre para ele os frutos do trabalho e diz que foi realização dele ele faz questão em toda a sua obra de dizer que é trabalho dos espíritos para que não tenhamos dúvida da veracidade de tudo que está aqui e aí ele diz assinalamos pondo-as em corpo tipográfico diferente e em medida menor suas observações textuais quanto julgamos dever destacá-las são na maioria de Erasto e de Sócrates podem se dividir os médios em duas grandes categorias e aí ele diz os médios de efeitos físicos os médios de efeitos intelectuais e ele vem dando a variedade a todos os gêneros de mediunidade então ele fala dos médios sensitivos ele fala dos médios naturais e inconscientes ele fala dos médios tiptólogos ele fala dos médios motores médios de translações e suspensões médios de efeitos musicais que os que provocam a execução de músicas médios de transporte médios de aparição médios noturnos médios pneumatógrafos eu não vou ler a definição para vocês ficarem como trabalho de casa pegar lá e estudar e ler o que cada um representa então a gente não tem tem uma variedade aqui médios falantes audientes excitadores curadores inspirados médios sonâmbulos médios proféticos médios de pressentimento então é uma variedade imensa e a gente tem aqui onde pesquisar onde estudar para que não tenhamos dúvidas e não sejamos enganados está aqui livro dos médios é o complemento mesmo desse trabalho a respeito de mediunidade a gente não tem outra obra que nos traga maiores informações e aí então para a gente terminar aqui continuando aqui o nosso amigo o senhor Glegel essas pronúncias desse nome estão complicadas ele diz assim para nós acreditando que esses fatos são muito significativos para permanecerem em silêncio sentime na obrigação de os comunicar com vistas a sua publicidade ao escrever esse artigo garanto haver tomado todas as precauções quanto a sua perfeita correção olha o cuidado que eles tinham quando faziam as pesquisas e os estudos e aí a gente tem aqui um comentário que creio eu seja de Kardec como observação que diz assim já conhecemos os médiuns desenhistas além dos notáveis desenhos dos quais demos um exemplar mas que retratam coisas cuja exatidão não podemos verificar temos temos visto os médiuns absolutamente estranhos a essa arte executar esboços muito reconhecíveis de pessoas mortas que jamais haviam conhecido mas daí a um retrato pintado dentro das regras vai grande distância esta faculdade liga-se a um fenômeno bastante curioso do qual somos testemunhas neste momento e de que em breve nós ocuparemos e aí é tema é assunto para novos estudos da revista espírita que nós vamos dar continuidade aqui agora terminando essa iremos para de 1859 eu particularmente opinião minha acho importantíssimo que a gente leia que a gente pesquise a revista espírita ela traz informações assim muitas informações que Kardec não colocou na codificação porque senão ele teria que fazer uma codificação imensa mas que deixou aqui esse material para que a gente possa estudar que a gente possa analisar e olha quanta coisa importante que nós vimos aqui no estudo só desse primeiro volume na revista espírita nessa divisão nessa escala de tema que a verinha a verusca organizou para nós e vai continuar organizando aqui se Deus quiser a de 1859 a gente ainda tem alguma coisa para estudar então é um material valiosíssimo que vai nos dando base para entendimento de muitas dúvidas que ainda possamos ter em relação a esta vida a este mundo que é o nosso verdadeiro mundo então aqui a gente não tem mais dúvida o Armando coloca para nós Kardec não aceitava o termo possessão e na revista espírita além de aceitar ele explica o que seria possessão pois é essa palavra possessão tem aqui as explicações na revista espírita porque possessão poderia ser de espírito superior um espírito superior jamais se tomaria conta de um corpo e possessão significa posse quer dizer você é teu você é o dono e o espírito superior jamais faria isso então Kardec tem essa explicação aqui então é importante que a gente estude a revista espírita muitos espíritas nem conhecem eu conheço espírita que nem conhecem a revista espírita nunca pegou um livro para ler nunca pegou é lógico que não é uma leitura não é um livro que a gente vai pegar e ler seguidamente como se lê um romance não é claro é livro é revista é livro para estudo para pesquisa mas que a gente de vez em quando vai lá olhar porque nos traz muitas informações para nos ajudar é benefício próprio para nos ajudar a entender os fenômenos que acontecem que estão acontecendo que vão continuar acontecendo aí a nossa frente para que a gente não fique assim assustado e desesperado e outra coisa importante quando a gente faz um estudo desse é que a gente percebe o quanto de atual tem essas informações quanto Kardec está super atual aqueles que estão aí querendo denegrir a imagem de Kardec dizendo que ele já está ultrapassado porque coisas novas estão aparecendo me desculpe mas somos ignorantes porque a gente ainda tem muito que aprender com a doutrina eu costumo dizer que enquanto nós ainda não praticamos tudo isso que a doutrina nos ensinou tudo isso que os espíritos nos disseram ela não está ultrapassada ela não está não precisamos de mais informações não precisamos de quarta revelação como muitos dizem aí que vem a quarta revelação né isso aí Eugenia é verdade né nós não precisamos mais de informação nenhuma ainda porque a gente ainda não consegue entender nem vivenciar tudo que está aqui nas obras da codificação e codificação para mim são todas as obras de Kardec não é só Pentateuco é todos os livros que ele escreveu né e que muitos as pessoas não leem ficam presas aquilo que alguém não sei quem determinou que seria o Pentateuco e só lê aqueles cinco livros e a gente tem muitas informações em outros né e muito pouco geninho uma vida é muito pouco para a gente conhecer isso tudo aqui e muito menos ainda para a gente vivenciar que é o que a gente precisa né e isso Armando eu também falo muito isso né leia, estude tudo e filtre mas se não puder leia Kardec porque você não perderá seu tempo é verdade gente nós estamos então encerrando os nossos trabalhos né alguém gostaria de colocar alguma coisa de fazer algum comentário Verinho você gostaria de subir ao mic para falar alguma coisa então não perca segunda-feira que vem Geni Geni Berg né Geni vem aqui que às 18h15 nós estaremos aqui continuando esse estudo viu anota aí no seu caderninho e coloca aí na frente do seu computador segunda-feira 18h15 estudo de revista espírita todos estão convidados e vamos continuar aqui porque daqui a pouquinho vai entrar aí a reunião diretamente lá do Centro Espírita Leão Deni falando também sobre mediunidade que hoje é a reunião sobre o livro dos médicos então é importante a gente também ouvir um pouquinho e verá aqui para nós alguém gostaria de fazer alguma colocação Lécio colocou para nós que os ensinamentos são hábitos estes são difíceis de interiorizar são difíceis mas não são impossíveis né e o Armando colocou que a codificação não é só para uma encarnação mas nem nunca por isso que eu acho graça Armando quando essas criaturas ficam aí dizendo que Kardec disse que deveria mais informações que Kardec e aí ficam tirando coisas aí não sei da onde querendo jogar dentro da doutrina misturar a doutrina espírita querendo bagunçar a doutrina espírita e a gente não pode deixar isso acontecer uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa espiritualismo é lá não vou dizer que está errado nem nada mas não venha misturar com doutrina espírita e muito menos denegrir o nome de Kardec meus amigos vamos então fazer a nossa prece de encerramento porque daqui a pouquinho o nosso querido Celde vai estar entrando aqui para transmitir a reunião lá do livro dos médicos não é? graças a Deus querido e amado mestre Jesus aqui estamos Senhor mais uma vez te agradecendo Senhor te agradecendo muito por termos essa doutrina em nossas vidas por termos tido a benção de conhecer os ensinamentos que esses espíritos nos trouxeram e que esse querido amigo Kardec deixou totalmente organizado para nós hoje aqui estudando esses ensinamentos Senhor quantas dúvidas estamos tirando a nosso respeito e a respeito do mundo em que vivemos quantas informações nos ajudam e nos amparam para que nos libertemos dessas amarras que ainda nos prendem muito a este mundo material a esta vida material e precisamos nos libertar porque somos espíritos espíritos imortais com um destino traçado para a felicidade para a vida superior por isso Senhor nós te agradecemos todas as oportunidades que nos são oferecidas para realizarmos esta nossa caminhada sabemos que tu estás sempre junto a nós nos ajudando nos amparamos e nós te pedimos continue Senhor pois ainda precisamos muito deste teu amparo do amparo desses nossos amigos guias mentores nossos amigos espirituais nossos benfeitores e o amparo de Deus nosso Pai envolva Senhor neste momento com a tua luz com teu amor aos companheiros aqui presentes que todos nós Senhor possamos sentir o calor deste teu amor por todos nós hoje e sempre e assim em teu nome em nome dessa espiritualidade amiga nós te pedimos a permissão também em nome de Deus para encerrarmos os nossos trabalhos desta noite que assim seja graças a Deus amém o